A realeza da sétima edição da Festa do Trator de Irineópolis, no Planalto Norte, esteve na Assembleia Legislativa para divulgar o evento. Demonstrando a força do agronegócio, a Festa do Trator acontece entre os dias 20 e 24 de julho, com feira de máquinas, exposições, shows nacionais, atrações locais e gastronomia. Além do tradicional desfile de tratores, considerado um dos maiores do Brasil. Em 2022, a Festa do Trator vai celebrar os 60 anos de Irineópolis. A rainha da festa fez o convite oficial para o evento. Gostaríamos de convidar todos vocês a prestigiar este evento, que vai ser muito importante, tanto com os governadores, os deputados, pois vai ser uma imensa gratidão ter todos eles juntamente com a gente.